Fala galera Bismarck, vamos lá, continuando aqui agora, falando de radioatividade, a questão da datação dos fósseis por carbono 14, quase são um cartôs aí no meio, carbono 14. E aí cara, o que acontece com essa situação? Vamos lá, vamos tentar explicar essa bagaça, se liga. Bom, nós temos três isótopos do carbono, carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Carbono 12, mais de 98% da ocorrência é dele, 13 é um pouco mais de 1%, e o restante, uma parte bem pequenininha, 0,00001%, acho que é isso, é de carbono 14. Beleza, muito pouquinho mesmo. E como é que se forma esse carbono 14? Ora, é bem simples, lembra que a gente falou em determinada aula que os três elementos mais comuns na atmosfera lá em suas substâncias é o nitrogênio, argônio e nitrogênio, argônio e oxigênio, falei até para pensar no ar. Então, o nitrogênio é um deles, está lá, bem abundante. E nós temos os raios cósmicos que estão atingindo a Terra. Esses raios estão cheios de partículas, dentre elas uns nêutrons. Esses nêutrons se chocam com os nitrogênios. E aí o que acontece? Quando eles se chocam com os nitrogênios, eles acabam tendo essa reaçãozinha aqui, ó. Ele chega lá, pluf, incorpora a massa dele, e ele não tem número atômico. Só que quando ele entra lá, ele expulsa um próton. E quando sai um próton, o que acontece? Diminui um de massa. Então, ganhou um de massa e diminuiu, continua a mesma coisa, certo? 14. Só que ele não tem número atômico. E como sai um próton, diminui o número atômico, então ele se transforma em carbono. Lembra? O número atômico é a identidade do átomo. Se mudou o número atômico, mudou o elemento químico. Então ele sai de 7 para 6, vira carbono. Beleza. Então temos lá uma quantidadezinha bem pequenininha de carbono 14 na atmosfera, que vai ser traduzido em CO2, né? Beleza. Vai estar lá em forma de CO2. Tá. Esse CO2, a maior parte dele, obviamente, como a gente já falou, em carbono 12, uma pequena parte bem pequenininha mesmo de carbono 14. Tá, e daí? Ora, essa partezinha de carbono 14, boa parte, essa partezinha ficou muito ruim. Mas vamos lá. Essa partezinha de carbono 14 acaba sendo incorporada, uma parcela delas, nas plantas. De que maneira? A fotossíntese. Mas lembra, a proporção, eu ainda não tenho mais dicção, sabe falar, Vinícius? Credo. A proporção continua a mesma. Se você absorve uma quantidade de CO2 para fazer a fotossíntese, a planta no caso, aquela proporção vai se manter. 98% mais ou menos lá é de carbono 12, 1,1 de 13 e 0,000 de carbono 14. A proporção se mantém. Beleza. Show de bola. E tá lá, aquela concentraçãozinha nas plantinhas. Só que, o que a gente faz? A gente se alimenta dessas plantas. Ou se alimenta de bichinhos que se alimentaram dessas plantas. E a gente também vai absorver carbono 14. Na mesmíssima proporção, né? A maior parte dele, 98% vai ser de carbono 12. E 1,1% mais ou menos vai ser de carbono 13 e o restante de carbono 14. A mesma coisa. A proporção se mantém. E a gente vai tá lá. E se alimentando sempre nessa proporçãozinha lá. Sempre comendo e absorvendo carbono, mas sempre nessa proporção. Essa porcentagem no nosso corpinho lá de carbono, 14. Show de bola. Bom, esse carbono 14, eu acho que eu escrevi em algum lugar, sim. Ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. O que isso quer dizer? Que a cada 5.730 anos, ele perde metade da massa ou da sua atividade radioativa. Mas, enquanto estamos vivos por 80, 60, 20, 100 anos, é muito pouquinho, né? Em relação a isso daqui. E normalmente a gente vai tá comendo e mantendo essa proporção. Vai tá comendo e mantendo lá os nossos 0,00001% de carbono 14. E tá lá, a porcentagem tá de boa. Show de bola. Estamos fechados com o nosso carbono 14. Essa proporção se mantém, então a quantidade fica constante de carbono 14. Beleza. A porcentagem tá constante. Show de bola. Tá. Só que, um dia, a gente acaba morrendo. E quando morre, tudo muda. Tudo muda por quê? Porque o carbono 12, ele continua lá com a sua quantidade constante. Só que o carbono 14, não. Ele é radioativo e a cada 5.730 anos, ele perde metade da sua massa ou da sua atividade radioativa. E é assim que a gente mede a idade de um fóssil. Como assim? Ora, a gente vai ver que vai ser esperado um número de emissões beta pra esse carbono. Que corresponde àquela concentraçãozinha lá, de 0,00001% de carbono 14. A gente espera tanto. E aí a gente encontra um fóssil. Vamos supor que ele esteja, esse fóssil, com a emissão beta, só 50% do que a gente esperava. Pronto. Se essas emissões são 50% menores do que no início, isso quer dizer que já passou um período de meia-vida. E esse fóssil tem o quê? 5.730 anos. Ah, moleque. Beleza? Então, é bem suave. Ah, professor, mas peraí. E se for mais? Não tem problema. Vamos supor que as emissões beta dele, a que a gente encontra lá no fóssil, seja 25% do esperado. Olha, se for 25% do esperado, quer dizer então que nós já caímos pra 1 quarto do que a gente esperava. Certo? E aí o que acontece? A cada meia-vida cai pela metade. Então, aqui nós já passamos 1 período de meia-vida, 2 períodos de meia-vida. Se tá em 25%, já foram 2 períodos de meia-vida. Mas cada um deles é 5.730 anos. Então, se for 2 períodos de meia-vida, eu não vou fazer a conta agora, vai dar um pouco mais de 11 mil. Tá, vou fazer. Mas não tô muito bem pra fazer isso no quadro não, vou fazer na calculadora. Tá aí, ó, 11.460. Então, nós vamos ter aqui, aproximadamente, 11.460 anos que esse fóssil vai ter. Beleza? Então, é assim que se faz. Só que a parada é a seguinte, essa técnica tem uma limitação bem importante. Qual essa limitação é importante? Ela não serve pra fósseis com mais de 50 mil anos. Por quê? Com mais de 50 mil anos, a quantidade de carbono-14 vai ser tão pequenininha, mas tão pequenininha, que vai ficar praticamente indetectável. Então, o que a gente faz? São outras técnicas. Mas, que não aparece pra vocês no vestíbulo. O que vão cobrar de vocês mesmo é carbono-14. Já caiu algumas vezes no Enem. Vocês podem procurar lá a questão pra fazer. Mas, ou então depois eu faço pra vocês, não tem problema lá.